O single mais famoso da cantora Susan Vega, a mãe do MP3, na verdade não é uma canção de amor A música fala sobre abuso, mas depois de anos ela revelou que a música na verdade é autobiográfica Ela era a Luca Hoje vamos falar a verdade sobre a canção Luca Que na verdade é o relato da cantora falando sobre os abusos sofridos na infância Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações Luca foi lançada como o segundo single do seu álbum Solitude Standing, de 1987 A música permanece como seu maior sucesso nos Estados Unidos A canção de Susan Vega alcançou a terceira posição na Billboard Hot 100 Internacionalmente, Luca teve um bom desempenho, sendo destaque em vários países, em especial no Brasil Onde entrou na trilha sonora da novela Mandala, de 1987 A música Luca aborda a questão do abuso infantil E em um especial de televisão sueco, em 1987 Susan Vega revelou que ela costumava ver um grupo de crianças brincando na frente do seu prédio E havia uma delas, cujo nome era Luca, que parecia um pouco diferente das outras crianças Ela sempre lembrava do nome do menino e do seu rosto Embora não soubesse muito sobre ele, parecia separado das outras crianças que brincavam ali no entorno Foi esse personagem que ela se baseou para nomear a música Luca Na canção, o menino Luca é uma criança abusada que mora no andar de cima da cantora A letra é forte e vou deixar a tradução aqui na descrição para você sentir o teor da música Na juventude, Susan Vega costumava ouvir bastante Lou Reed Vega afirma que estava ouvindo o álbum Berlim do cantor na época que escreveu Luca Ela estava fascinada com a forma que Reed colocava assuntos pesados sobre os holofotes E isso inspirou a cantora a compor Luca Ou seja, falar de abuso em pleno anos 80 Principalmente uma mulher falar de abuso naquela época O empresário da cantora Susan Vega, antes do lançamento, viu potencial na música E a própria Susan Vega não acreditou por ser um conteúdo pesado E que muitas pessoas não gostam de falar sobre abuso Mas, na verdade, deveriam Principalmente em terapia Sobre a verdade da canção, apenas em 2021 Susan Vega revelou que a música se tratava de abusos emocionais e físicos Que ela mesmo sofreu de seu padrasto, Eddie Vega Ela relatou que houve abuso na minha família Na verdade, eu sou Luca Em entrevistas disponíveis na internet, Susan Vega abriu o coração sobre o abuso delicado Que envolveu o seu padrasto e também os abusos físicos e psicológicos sofridos pela cantora na infância Susan Vega relata que Eddie era um bom padrasto Muito ligado à música, porém, ele se irritava facilmente E agredia verbalmente e fisicamente a cantora Ela relata também que a última vez que apanhou do seu padrasto foi aos 19 anos de idade Porém, Eddie sempre encontrava forma de atacar Susan Sem contar que Eddie Vega também era agressivo com os outros irmãos da cantora Susan Vega cortou os laços com Eddie após o nascimento de sua filha em 1994 Na verdade, ela queria proteger sua filha e também seus irmãos dos abusos sofridos pelo seu padrasto Eddie Vega era muito culto, era escritor E a casa da cantora era repleta de arte Todos respiravam arte e quando o assunto era arte, ele investia pesado e canalizava toda a força para os seus filhos Os assuntos relacionados à arte era o que movia a paixão de Eddie Tanto é que todos os irmãos da cantora se destacam e principalmente a cantora que seguiu trilhou o caminho da música Esses abusos foram bloqueios para a cantora, principalmente na sua formação como dançarina profissional e também nos palcos Susana acredita que esses rompantes de Eddie Vega eram relacionados a algum transtorno E claro, pelos traumas sofridos por ele na infância e a dificuldade de ser um homem negro Casado com uma mulher branca, com raízes latinas, enfrentando também dificuldade em expressar sua arte Eddie Vega chegou a pedir perdão a Susana, escreveu diversas cartas, verbalizou Mas a dor no peito da cantora era maior e ela preferiu se distanciar de Eddie Vega Apesar dos pedidos de perdão e todo o remorso de Eddie Vega sobre os abusos Ele continuava com comportamento abusivo Razão pela qual Susana Vega preferiu não se envolver mais com o padrasto Eddie Vega morreu em agosto de 2008 de uma possível trombose Susana Vega foi adotada por ele quando ela tinha apenas nove meses E ela foi conhecer o seu pai biológico, Richard Peck, apenas com 20 anos de idade Na verdade, depois que ficou famosa, ela contratou um detetive particular para encontrar o seu pai verdadeiro Depois desse encontro, ela manteve contato com o pai Em 2023, ela disse a uma rádio alemã que escolheu Luca como nome de um personagem Porque não queria que as pessoas soubessem que, na verdade, Luca era ela Apesar de todo o teor da canção e de tudo que ela sofreu Luca rendeu a Vega várias indicações ao Grammy Awards em 1988 Incluindo gravação do ano, canção do ano e também melhor performance vocal pop feminina Além disso, Susana Vega também gravou uma versão em espanhol da música Que foi incluída no lançamento do single Então essa é a verdade sobre a música Luca Esqueça o que você ouviu falar nos outros canais e principalmente em sites Essa é a dura realidade sobre essa canção maravilhosa de Susana Vega Eu recomendo você conhecer mais o trabalho maravilhoso e inspirador da cantora Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre Susana Vega O primeiro eu falei sobre o fato de ela ser mãe do MP3 E em breve vem mais curiosidades sobre ela Ela que foi pioneira em vários outros momentos de sua carreira Susana Vega acredita que todos nós, em algum momento, passamos por certo abuso Devemos olhar para essas feridas e curar essa criança ferida dentro de nós Principalmente em terapia, na análise e também buscar o perdão Como ela disse, é difícil olhar para dentro, para as nossas feridas e encarar esses monstros Mas é super necessário Segundo Susana Vega, foram mais de 25 anos em terapia para tentar resolver essas e outras questões E foi muito útil Então é isso, Luca não é uma canção de amor Apesar de ser maravilhosa e ter ganhado as rádios e até hoje está nas nossas playlists Espero que você tenha gostado sobre o assunto Assunto um pouco delicado, mas super válido Luca ajudou muito Susana Vega nesse processo de cura Ela colocou traumas e também esses abusos em outras músicas Vale a pena você conhecer toda a discografia da cantora Espero que você tenha gostado Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal e não deixe de compartilhar esse conteúdo Te convido para você conhecer a loja do som do cassete Vá lá, tem uma t-shirt esperando por você Você comprando, você apoia o canal Dividimos em 12 vezes e tem frete grátis acima de 200 reais em compras Se você quer saber o porquê Susana Vega é mãe do MP3 Clica aqui que tem um vídeo esperando por você Eu fico por aqui Até o próximo vídeo do canal O som do cassete Tudo nessa vida É como se foi E até o próximo vídeo do canal